Muito prazer, o meu nome é Doutor Tarpinian. Sempre gostei de estar rodeado de crianças, pois acredito que nunca deixei de ser uma em minha essência. Com o passar dos anos, a modernidade e a tecnologia acabaram ofuscando a essência da infância. Com o meu circo cada vez mais vazio, tive que vendê-lo, mas nunca deixei de acreditar na imaginação e no poder das ideias de uma criança. Assim, me reinventei. Nasceu a fantástica usina de ideias. Um espaço criado para crianças de todos os lugares pudessem experimentar um novo mundo, através de diferentes espaços que existem aqui. Você já escolheu o que vai fazer na sua visita? Que tal aprender a preparar um novo prato delicioso, receado e de cultura? Ou ainda entender o funcionamento de um furacão? Dê uma passadinha na oficina de enzenhocas e descubra que a criatividade e a ciência nadam juntas. Você também acredita que as ideias de uma criança podem transformar a sociedade? Então, seja bem-vindo à fantástica usina de ideias! Faz! Leandro